Pedro, peraí, você vai subir por aqui? Um príncipe encantado na vida de Alice Perdeu o juízo? Eu sinto sua falta Como? Aqui nos meus braços Pedro Alice Não, não chega muito perto não Por quê? Porque é perigoso Perigoso é te ver e não poder fazer nada Tem cheiro de flashback no ar